Bom galera, hoje eu tô aqui pra fazer um negócio bem top com vocês, velho, isso mesmo, como vocês estão vendo aí no título e na thumb, hoje vamos tá aí doando Game Pass pro pessoal aqui que eu achar de tipo legal lá no meu Discord, galera. Pra quem não sabe, eu tenho um grupo no Discord aí, né galera, com 50 mil membros, ou é 40 mil? Eu acho que é 40 mil membros, galera, agora... Como é que eu esqueço o tanto de membros que tem no meu próprio Discord, cara? Mas eu tenho um Discord aí pra quem não sabe, galera, e hoje a gente vai tá entrando lá nas cal aleatórias, galera, de Block Switch que tem, né, vendo que o pessoal tá jogando, se divertindo, vamos puxar alguém, galera, pra uma cal privada e vamos aí falar pra ele que ele vai ganhar uma Game Pass, galera, e sim, vamos tentar trollar algum deles, galera, falando que a gente vai banir ele, que eu vou dar o mute logo assim, e depois a gente dá as Game Pass aí, galera. Vamos ver a reação deles, e se vocês querem mais vídeo de trollagem, algo assim, galera, eu posso fazer um só trolando o pessoal no meu Discord, e depois eu posso fazer um só ajudando o pessoal do meu Discord, dando Game Pass em qualquer jogo, essas coisas assim. Então deixa aí embaixo se vocês querem ver algo mais relacionado a isso, que ajuda bastante o seu comentário, né, pra eu saber o que vocês querem assistir aqui no canal, galera. Então bora, galera, vamos que vamos, não esquece de deixar aí seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que ajuda muito, mano, lembrando aí que eu posto 3 vídeos por dia, Esse aqui é o primeiro do dia, então passa aí, galera, as 14 e as 18, que saem outros vídeos, e eu tenho certeza que você vai gostar, mano. Então, por favor, galera, ajuda muito o canal aí, e vamos pro Discord, né, gente? E, bom, já tô aqui no Discord, galera, como vocês podem ver aqui do ladinho, não sei como é que vai tá o zoom aí, ou algo assim, mas aqui tem o nosso chat, ó, e acabei de descobrir que é 52 mil pessoas. E aqui tem o chat, galera, ó, e vocês tão vendo aqui que tem muita gente em cal, aqui, ó, cal de Block Street, e tem bastante gente na cal de Block Street. Uma hora dessas tem 71 pessoas, e agora é quase meia-noite, galera, 71 pessoas jogando. Eu vou entrar aqui, galera, numa cal privada que tem aqui, ó, que no caso é essa fechada aqui, só quem é staff, galera, pode entrar nesse chat, mano. Então, eu vou entrar aqui, vamos puxar alguém aí, galera. Bom, eu puxei uma pessoa ali, gente, e ela simplesmente ficou quieta, mano, então tudo bem, né, temos que puxar mais, ó. Tem um pessoal aqui, velho, esse Felipe Prete, 87, Pardalino, tem aqui, ó, tinha puxado esse Lipex aqui, galera, só que, né, ele ficou quieto aí, mano. Então, vamos ver aqui outra pessoa pra puxar, aquele cara ali tá level máximo, não sei, galera, ó. Vamos puxar esse King Pernalonga aqui, galera, eu gostei do nome dele, vamos ver o que ele vai falar, galera. Deixa eu ver, ó, vou puxar ele e vou ficar quietinho, galera. Opa, alô, 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 oi. Eu descobri agora, galera, que a cal que a gente tava, tava bugada, mano, então eu entrei aqui na calcinha do Roblox, cara, do Blox Street, tranquei ela, mano, e vou tentar puxar alguém aqui agora pra ver se vai funcionar, galera. Vamos puxar esse Gol aqui, ó. Qual Game Pense? Eu posso, eu quero, eu quero... Qual Game Pense? Pode me dar uma Buda? Não, é Game Pense, não fruta. Dinheiro, dinheiro, eu quero dinheiro. Ué, tipo, tu quer a Game Pense que dá o Double Money? É, sim, sim, eu não sou muito rico no jogo, sabe? Entendi, entendi, entendi. Ó, tô gravando, quer mandar um salve aí no vídeo? Eu fico nervoso, sabe? Ó, vou te, vou te, vou adicionar ele aqui, galera, vou te adicionar aí, vou te mandar o link do servidor VIP, aí eu te entrego a Game Pense lá, pode ser? Tá. Beleza, beleza, beleza. É, galera, tá difícil, viu? Aquele primeiro cara que a gente tinha achado, mano, eu mandei o servidor VIP pra ele e ele sumiu. Literalmente, ele desapareceu da cal, mano. Mas é isso, né? Salve pra ele aí, desapareceu. Vamos atrás de outra pessoa, galera. Aí, galera, depois de um tempo achei aqui o moço... Como é que é teu nome? Mesmo o Lip... 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 Liposki, galera. Ele falou aqui que queria demonstrar o talento dele, mano. Qual é teu talento? Mano, eu consigo imitar o Patodonus se afogando, velho. Como é que é o Patodonus se afogando, cara? Mano, manda brava. Esse é o Patodonus se afogando. Mas entra aí, mano. Tô vendo que tu já tá aqui no game. Tu vai querer ganhar aí qual Game Pense? Qual Game Pense que tu quer, mano? Pode mandar o papo aí. Só não pede uma muito cara, porque tem outras pessoas na fila também, mano, pra escolher, hein? Qual que você consegue bancar? Ah, menos a última. Eu não consigo bancar a última. Qual que é a última? Ah, Notifier. A Notifier. Ela eu não consigo. Mas de resto tá de boa, galera. Bora, pode escolher aí. Eu vou te dar uns 5 segundos aí, ó. 5, 4, 3... Dark Blade. Dark Blade, ó. Dark Blade não, Dark Blade não. 2, 1... Barco. Barco, barco, barco. Ó, galera. Cara humilde aí, né, velho? Como é que é mesmo o nome? Li... Li... Peck. É isso aí, isso aí. O moço mais humilde de todos, mano. Bom, galera, ó. Tu trocou de... Trocou de Game Pense aí que tu queria, né, ô moço? Qual que tu quer mesmo? Manda aí o papo pra gente. A Maestria. Maestria. Dobo... Dobo... Dobo XP, né? Não, pera aí. Dobo Maestria, né? Esse aqui de 450, né? Beleza. Deixa eu te ver aqui, ó. Filipe Todd, mano. Esse cara aí, o brabo. 450 Robux, ó. Tá me falindo, viu? Pronto, ó. Enviei. Chegou? 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 Chegou, chegou. Agora sim, mano. Tu tá que level, só pra eu saber? 1.500, 1.500, 1.500. Nossa senhora. Vai demorar bastante. Ó, pra te ajudar aqui, cara. Eu vou te dar o Fast Boats que tu queria, né? Só... Só pra ser um pouquinho mais legal com você, ó. Fast Boats aí. Acabou, mano. Agora você ganhou duas Game Pass, mano. Tá bom pra você? Tá bom? Tá humilde. Olha, tá bom. Humilde, mano. Humilde, humilde. Mas é isso aí, mano. Quer ter algum último recado aí pra mudar pro pessoal, mano? Ó, boa sorte pra vocês. Que vocês também ganhem. Tenha sorte de ganhar. Eu amo todos os inscritos do Kodak. E boa sorte. É isso aí, galera. Vamos pra próxima cal aí, mano. Bom, galera. Achei mais um moço aqui, velho. O teu nick tá de otaku. Então eu vou te chamar de otaku, velho. Eu só queria saber um negócio. Tô gravando um vídeo aqui. Entrando nas cal aleatórias aqui do meu Discord. E do ano Game Pass. Você tem interesse em ganhar Game Pass? Ou você já tá rico demais aí? Não quer nenhuma? Eu tenho. Só uma. Qual que você deseja ganhar, amigo? Qual que você quer, hein? Só 2x de dinheiro. Ah, 2x de dinheiro. Então vou te adicionar. Vou te mandar o link do servidor VIP aí no teu PV. Você entra aqui e eu te dou o seu 2x de dinheiro aí, mano. Tá bom pra você? Acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom. Bora então. Bom, amigo. Você quer Kog em pé mesmo? Que eu já esqueci aí mesmo. Qual que era? 2x mais 3. Ah, 2x mais 3. Ó, galera. Tem um cachorro latindo de fundo, mano. Mas não liga não que é efeito sonoro, mano. Efeito sonoro, 2x mais 3. O outro cara também tinha escolhido o 2x mais 3, mano. Deixa eu ver aqui. Teu nick é o Miguel, né? Miguel Polopo. Polopo. Esse aqui, galera. Vamos enviar aqui o 2x mais 3 pra tu aí, ó, cara. 2x mais 3. E acabou, mano. Pronto, eu enviei pra você aí. Tô vendo que você já tem a Dark Blade aí, cabelinho, cheio das coisas. Você é rico no Bobux, mano. Não sei nem porque você queria essa 2x mais 3 aí. Tenho certeza que você já é milionário aí. Mas felicidade pra você, amigo. Você tem uma última coisa a falar pro pessoal aí que tá te assistindo? Mano, deixa o like aí, mano. Esse cara é insano demais. É isso aí, galera. Você embora pra mais um. E aí, mano. Tô gravando aqui, cara. E agora eu quero saber uma coisa de você. Ó, você tá aí, aparecendo pra todo mundo do canal. Você quer ganhar uma Game Pass no Block Switch, amigo? Tá afim? Cara, eu aceito, mano. Você aceita qual Game Pass você quer ganhar, mano? Você é o último que vai ganhar uma Game Pass. Pode escolha com sabedoria. Você só não pode escolher aí a última, que é a Notify Inf. Mas de resto aí, você pode escolher qualquer uma, mano. Qual você deseja? Qualquer uma mesmo, colega? Qualquer uma, qualquer uma. Mano, eu escolhi a Euro, mano. Euro, beleza. Irei mandar um servidor VIP pra você aí. Você entra no servidor VIP e eu te envio, Euro. Fechou? Fechou, né? Caraca, valeu, mano. É nóis, é nóis. Boa, amigo. Você já entrou aqui no jogo, mano. Qual que você queria mesmo? Que eu esqueci agora, pra falar a verdade. Era Dark Blade, né? Euro, Euro? Euro, né? Aquela lá, mano. Aquela lá, né? A Braba, né? Qual que é seu nick aqui? É o... E garoto Dark, galera. Esse moço aqui, ó. Vou enviar pra você aí. Sou Euro, mano. Você é o último escolhido. E sabia que você foi o único que escolheu o Euro, cara? Nossa, cara... Aí, ó. Você foi o único. Aí, o resto do pessoal, tu te escolhido outras coisas. Mas olha, Euro nas costas aí, mano. Boa sorte pra upar aí pro V1, pro V2. Eita, pega. Boa sorte aí pra upar pro V1, pro V2. Você... E o V3 também, né? Você tem uma última coisa aí pra falar pro pessoal que tá assistindo? Mano, dá o like nesse vídeo que é muito estreloso. E é isso aí, mano. Posso ir, posso ir. Galera, mas é isso aí, mano. Terminamos o vídeo por aqui. Galera, achamos três pessoas aí boladas pra fazer o donate, mano. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Não esquece do like e tchau pra vocês.